Oi pessoal, hoje eu vou mostrar a gente um vídeo mostrando a roça do meu vô, então bora lá. Vamos lá. Vamos procurar frutinha. Que frutinha é essa? Como é que chama? Amora. Olha, tudo verde. Aqui é o verde. É, a gente não teve sorte que hoje tá tudo verde, né? Amorim, que pequenininha. Olha como é que é? Olha, achei uma madura, vem ver. Essa aqui tá grandona. Olha ali, ó. Vem aqui, ó. Viu? Olha aí, acima, olha de você, ó. Da sua cabeça. Tá vendo? Eu vi essa primeiro. Ai, eu não alcanço direito. Ai, eu vou comer tudo, viado. Você quer uma? Ai, vai cair na minha. Mostrar os bezerros, então vamos lá. Temos esses. Uhum. Um pedido de goiaba. Olha quantos bezerros. Será que eles são mansos? Vamos ver se eles deixaram chegar perto. Tem medo de eles correm atrás de nós. Deixa, já mexe com esses bezerros aí. Olha a vaca. Ai, é a mãe dele. Essa aqui fica o bairro aí. Ai, que susto. Ai, tem uns bezerrinhos aí embaixo. Não é tão mansinho, né? Eles já estão fugindo. Olha, tem um pé de acerola ali, ó. Vamos lá? Ai, bezerrinho aqui, né? Vamos ali no pé de acerola, vem? Pera, quero ver se esses bezerros estão feios. Vai correr atrás de você. Ai, eu vou sair. É, depois eu vou correr atrás de você e eu não... Depois eu vou correr atrás dele. Eles, queridos, vão ter medo. Eu tô indo devagarzinho. Esse é o Bob, gente. O Bob gosta... Ele dá manga. Gosta de pegar... Manga pra brincar. Olha, vai e busca. Vai, bezerrinho. Vai pra cá, bezerrinho, tá me seguindo, né? Vamos seguir, bezerrinho. Ai, você não ia, não. Você não ia, não. Vai, que ele quer correr atrás de você. Olha o Bob também. É, é muito bonitinho o bezerro, hein? Olha esse bezerro, tá bem no pé de acerola. Ai, que ponto acerola. Uau, grandona. Opa. Saiu com facilidade. Aquele lá que tá cheio, não tem nada. Hum. Aqui nessas árvores de eucalipto, com seu nome, tá cheio de arara e é muito grande. É muito alto, né? Olha lá. Muito alto. Ai, o bezerrinho. Essa árvore é uma que a Ana Júlia gosta de subir. Aqui, Ana Júlia. O nome do fruto é ciriguela. Aqui, Ana Júlia, que é mais baixo. Ciriguela, é? Ciriguela. Essa parte aqui é bem baixa. Mas acho melhor você não subir hoje, não, que tá tudo verde. Vamos mostrar os porcos? Uhum. Então vamos. Não, não, não. Essa engala quebra facinho. Vamos. Vamos mostrar os porquinhos. Nossa, tem muita dele. Ah, esse negócio aqui tem energia, ó. Vamos passar debaixo dele devagarzinho. Vem, Ana Júlia. Quanto mato. Olha esse porco. O galo lá fora. Hello, pigs. Tem quatro porcos? Quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quero comer comida, eu acho. Eles viram nós aqui. E eu acho que eles querem comida. Quatro pigs grandão.